Vamos para Brasília, conversar com Antônio Maldonado, que agora ele traz para a gente a agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro. Maldonado, bom dia para você, conta para a gente. Ontem ele foi até Aracaju e hoje ele fica por aí no Palácio do Planalto ou ele viaja também? Mais uma vez está viajando, viu Kalina? Bom dia a você, bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. O presidente Jair Bolsonaro embarcou agora há pouco ali. Na verdade deve estar embarcando agora, ele saiu do Palácio da Alvorágrida cerca de meia hora. Em direção aqui à base aérea da capital federal justamente para mais um dia de viagens para as cidades do interior do país. Para inaugurar obras, inaugurar empreendimentos, enfim. Empreendimentos aí que contaram com o apoio do governo federal, principalmente o apoio financeiro do governo federal. O presidente vai hoje para Corumbá no Mato Grosso do Sul. Ele embarca então, pelo menos a previsão é que ele embarque logo mais às 9h20 da manhã. E desembarque lá 10h10 horário local, 11h10 horário aqui de Brasília, já que lá tem um fuso horário de uma hora a menos. Então a agenda do presidente prevê esse desembarque lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Depois um certo deslocamento até o local onde ele vai acompanhar, então participar do principal evento do dia. Que é a inauguração da estação de radar de Corumbá. Esse evento está marcado para acontecer entre 10h30 e 11h20 horário local. Depois, às 3h30 da tarde, o presidente ainda lá no Mato Grosso do Sul, visita o nono grupo de artilharia de campanha do Exército Brasileiro. Grupo Major Cantuária, que fica numa cidade próxima a Corumbá, a cidade de Nioaque, que também é ali no Mato Grosso do Sul. Depois ele embarca lá de volta para Brasília por volta de 5h da tarde e deve desembarcar aqui na capital federal só às 8h da noite. Então o dia do presidente hoje vai ficar tudo voltado mesmo para essa agenda lá no Mato Grosso do Sul. Um detalhe importante é que hoje de manhã foi publicada aí no Diário Oficial da União a substituição do deputado Major Vitor Hugo pelo deputado Major Vitor Hugo, então, na liderança ali da Câmara dos Deputados. Uma decisão do presidente Jair Bolsonaro que, enfim, colocou aí o deputado Ricardo Barros, que é um deputado ligado ali àqueles partidos do Centrão, agora na liderança do governo. Ele que fala pelo governo federal ali na Câmara dos Deputados, uma mudança que já havia sido anunciada, confirmada pelo próprio deputado, mas agora está confirmada então e publicada no Diário Oficial da União.